Salve, salve rapaziada! Olhou aqui mais uma vez e tinha o Lina trazido mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre essa foto aqui que há uns meses atrás apareceu aí Big Rummy vs Tom Pletsch, onde o Big Rummy tem uma perna totalmente esquisita e o Tom Pletsch, pernas bem tops e tal. E aí eu quis agregar nessa história as pernas do Jay Cutler, que também são umas pernas muito top, bem separada, bem fibrada. Porém, eu quero falar pra vocês que quando você vê esse tipo de imagem, pelo menos eu, quando eu vejo esse tipo de imagem, só me vem uma palavra na mente, que é injustiça. Isso aqui eles não foram justos com o Big Rummy, eu vou discorrer isso aqui logo no começo do vídeo e vou mostrar depois as diferenças das pernas, principalmente quadríceps de Tom Pletsch, Jay Cutler e Big Rummy, só que sendo um justo. Então vamos lá, eu quero mostrar aqui pra vocês mais uma foto também, eu fiquei na dúvida de qual colocar e resolvi colocar todas, então vamos lá. Então, eu queria mostrar pra vocês que os caras, eles pegaram esse momento em que o Big Rummy estava sacudindo a perna. Como vocês podem ver, depois ele contrai e aí fica tudo bem. Se você pausar nesse momento, a perna do cara vai sem dúvida parecer uma bexiga. Mas se você pausar nesse momento aqui, aí você vai ver que a perna do cara tem densidade, tem separação muscular, tem formato anatômico. Então esse vídeo eu vou mostrar pra vocês o quão tendencioso, infelizmente, esse mundo do fisiculturismo é. Os caras, eles ainda zumbam do cara fazendo faltatruas pra mostrar que o cara é ruim. Então é muito fácil a gente pegar uma imagem muito boa de um atleta e uma imagem muito ruim, no momento que não existe isso daqui, e a gente fazer um comparativo falando que o cara é ruim por isso. Então, realmente, as pernas do Big Rummy, os quadríceps do Big Rummy, ainda não se equiparam, nem a do Tomplet, muito menos a do Chey. Mas, se a gente vai fazer um comparativo, vamos fazer pelo menos um comparativo justo. Como vocês podem ver, desde 2013, o Big Rummy, aqui acho que é 2014, pelo fundo aqui acho que é 2014. Desde 2014, o Big Rummy, ele já tinha, com aí 2013 também, que ele não mudou tanto assim, 2013 pra 2014. 2014, ele já tinha uma boa separação muscular. Não era um quadríceps todo torto, igual aquele daquele momento que eu falei, que os caras já fazem aquela pausa de sacanagem. Como vocês podem ver, aqui é 2015, e aqui 2020. Então, assim, o Big Rummy, ele não tem os quadríceps mais cortados e mais separados da história do fisiculturismo. Está, sem dúvida, entre os maiores, mas também não é toda aquela deformidade que os caras colocaram. Então, como vocês podem ver aqui, ele tem até um formato anatômico muito bom. Eu, particularmente, já vi várias pessoas citarem o Tomplet, perdão, citarem o Big Rummy, como um cara com quadríceps super montados. Cara, eu vejo que, de vez em quando, ele aparece com um ponto de aplicação que pode ser ponto de esteroide. Já tem um vídeo aqui, tem um card aqui em cima, se você quiser. Depois você vai lá e assiste esse vídeo sobre a diferença entre pontos de aplicação e preenchimento com sintol. Também vou deixar esse link aí desse vídeo na descrição, depois vocês vão lá assistir. Então, é muito injusto você pegar momentos em que o cara está sacudindo a perna, que não tem como ficar um aspecto bonito, e falar que o cara tem as pernas montadas por aquilo. Uma outra coisa agora, vejam como as fotos do Jay, são fotos muito tops. Mas, se a gente for pegar também momentos em que o Jay sacudiu o quadríceps, é que eu, infelizmente, não procurei. Mas, se você for procurar, as pernas do Jay, que são incríveis, também vai ter aquele mesmo aspecto. Mas, sem dúvida, o Jay Country tem a perna fenomenal, entre os melhores quadríceps de todos os tempos. Se a gente for considerar separação muscular, fibra e volume, o Jay está, sem dúvida, entre os três primeiros melhores quadríceps. E não foi só em 2009, não. O Jay já vem com quadríceps incríveis desde 1999. Vamos falar agora um pouco sobre Tompletis. Outro aspecto muito interessante. Se a gente pegar a perna direita do Tompletis, vai estar com um aspecto denso, fibrado, muito top. Mas, se a gente for pegar a perna esquerda, olha como fica também um aspecto parecendo que foi preenchido. Então, assim, os caras, eles são bem injustos com o Big Rummy. Quanto a isso, o Big Rummy ainda não tem quadríceps nem de perto, nem de longe, parecidos com os desses caras. Mas, no meu ponto de vista, a única coisa que falta do Big Rummy, para ele ser até melhor, é condição. Ele chegar com a definição extrema, como esses caras faziam. Na hora que o quadríceps dele chegar tão seco quanto o do Tompletis, sem dúvida, o Big Rummy vai mostrar muito detalhe. Ele tem um quadríceps fibrado e acredito que vai ser aí entre os melhores quadríceps da história. Como falar do Tompletis, em citar essa foto, né, incrível. E esse momento histórico aqui dele comparando as pernas com o Podemail, que é um cara que eu também vou fazer vídeos aqui para vocês. Então, é isso aí. O vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, deixa nos comentários qual a sua opinião quanto a isso. Se gostou do vídeo e se está inscrito no canal. Se você não tiver, você é um filho da puta e tem que se inscrever logo. Brincadeiras à parte, aí se inscreve no canal, deixe o seu like, o seu comentário. E eu vou ficando por aqui. Um salve. Tamo junto, beleza. Falou e fui.